Fala gang da composição, tamo de volta, sumido por um tempo, mas oficialmente, cenário novo também Essa plaquinha aqui, esse resultado, eu não tinha da última vez que eu gravei um vídeo pro YouTube Então somos top 1 do Spotify Brasil, consegui bater essa marca aí nesse ano de 2024 A música mais ouvida do país, essa música aqui, digitando, foi uma música que me deu muitos presentes E eu preparei esse vídeo aqui pra vocês hoje Três sequências harmônicas pra três ritmos diferentes pra vocês usarem aí nas composições de vocês Sequências harmônicas com dinâmicas, com empréstimos modais, enfim, bora pra cima Vamos aprender sempre, tá aqui, solta a vinheta Bom, antes de começar o vídeo, cara, você já sabe Curte o vídeo aqui, dá o like, compartilha Se não tá inscrito no canal, se inscreve, cara, pelo amor de Deus Mas vamos lá Primeira sequência harmônica é pra uma vaneira romântica E eu vou trazer a sequência completa, parte A, parte B e refrão Vaneira romântica, ela tem uma dinâmica muito massa de ou começar no pop assim, né Ou no dedo de lado Se você já começa na vaneira Isso não é uma vaneira romântica e tá um pouco fora do mercado Vamos pra essa sequência da vaneira romântica aqui Parte A, anota isso aí Si menor, Ré maior, Fá, Tênis menor e Mi E aí se você vai fazer essa sequência duas vezes ou uma Quem vai definir isso aí é o seu assunto Na parte A você tem que colocar o grande problema Se tiver faltando parte aqui, se tiver faltando assunto Se tiver faltando coisa pra você colocar na letra, você repete ela Eu aconselho você conseguir colocar isso uma vez só Parte B, a gente já tem aqui Um solzinho que vem já diferente Então Lá maior Si menor Mi maior e crescente pro refrão Então temos aqui uma parte B que ela causa o suspense, né Então isso é dinâmica, isso é progressão melódica A gente sente que a melodia cresceu Você pode ver que a parte A eu fiz no dedilhado Depois eu cresci pro pop E agora a gente vai crescer pra vaneira romântica Que entra no refrão em Ré maior Mi maior Sol maior E sol menor E repete Então temos uma sequência harmônica aqui pra vaneira romântica Com bons pontos Com coisas bem ali diferentes Esse sol maior ele entra diferente Esse refrão Centro de Mi De Ré pra Mi Ele também tem uma sonoridade bem diferente Dá pra brincar bastante com as melodias aqui E criar muita dinâmica Se a melodia acompanha essa dinâmica aqui E progressão da harmonia Vai dar bom demais Vamos pra próxima sequência harmônica Pra outro estilo Que é uma sofrência A sofrência é a Então vamos usar aqui Dentro dessa sequência harmônica Aqui mesmo no campo harmônico de Dó maior E também começando no dedilhado Mas aí como a gente já tá em outro BPM É outro formato de dedilhado, né Mi menor Depois de Dó Lá menor E Fá Como essa transição tá bem rápida A gente pode fazer duas vezes Então você faz a segunda Mais um pouquinho de letra E Fá de novo E aí a gente vai pro B Que começa já a crescer pra essa sofrência Lá menor Sol Fá Segura no Fá Lá menor Sol Fá Crescente pro refrão BAM 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 Dó Sol maior Ré menor E Fá maior E aí repete Temos uma sequência bem comercial Dentro dos padrões ali Que dá pra tirar muita melodia massa E que vai funcionar pro mercado Próxima sequência harmônica De outro estilo também Agora um popzinho Um pop ou dedilhado Ou corridinho mesmo Com uma sequência harmônica aqui Esse pop eu vou fazer Na base aqui da Digitando né Que é um dedilhagem aqui né E a gente vai seguir Essa sequência harmônica aqui ó Lá maior Parte A Aparecendo aí na tela De novo Lá maior Si maior Sol sustenido do menor Dó sustenido do menor E aí vem B A gente tem aqui também Uma notinha diferente Que vem pra somar Um Fá sustenido Indo pro Lá maior Depois Causa uma sensação massa De progressão Repete Refrão Mi maior Mi maior Lá sustenido do menor Sol sustenido do menor E aí Dó sustenido do menor Lá Repete Mi maior Sol sustenido do menor Sol sustenido do menor Dó sustenido do menor E Lá maior Galera muitas vezes Quando a gente tá no começo de carreira A gente tende a achar Que sequências harmônicas Tem que ser inventadas Elas já existem É a melodia que você vai colocar Aqui dentro Que vai fazer sua música ser única Então você pode ver Que alguns pontos Eu criei Melodias aqui Porque eu amo fazer isso E você tem que amar Você que toca instrumento Que gosta de criar Melodias nas suas músicas Você tem que amar Criar melodias diferentes Dentro das suas composições Dentro de mesmas sequências harmônicas Achar novos caminhos Novos destinos Pra suas Para suas melodias Isso é algo Que me faz vibrar muito Que eu amo fazer Se você quer ser um Compositor referência Em melodia Em harmonia Criar boas coisas Você tem que saber Brincar dentro dos campos harmônicos Criando sempre Melodias novas Com muita dinâmica Progressão Ótimas métricas Próximo vídeo Inclusive eu vou falar Sobre como criar Métricas diferentes Pra esse campo harmônico Que eu passei pra vocês hoje Agora é colocar a mão na massa Colocar essas Harmonias em prática E compor os novos hits Do Brasil Tamo junto Deixa o like E até o próximo vídeo Aqui no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo